Fala galera, chegamos aqui, começar mais um vídeo aí, vamos carregar aqui na Flórida Voltando pra casa, tô aqui numa, como é que chama isso em português cara, power plant, negócio de energia Energia, acho que é nuclear eu acho, não tem água aqui por perto, tem nada É medo de passar aqui, tá doido Olha como é que tá o parabriso de mosquito aí ó A frente do caminhão tá todinha preta pô Todinha preta, ó, tem uns caminhões já Não, tem só as carretas ali ó Cara, eu sei que eu vou ter que enlonar alguma coisa aqui Seguindo esses doidinhos aí ó Parar no meio pro projeto, vou dar uma regra pra sair vazado Isso aí pô Carregar ali Acabei de carregar, não pude filmar lá dentro Que é uma planta de energia, não pode filmar Mas tá aí a carga aí Vou mostrar pra vocês da frente do caminhão É mosquito pra caramba hein É, tá doido Ó Isso aí, vou acelerar agora Amanhã à noite eu tô em casa Aí galera, quem nunca viu carregar peixe aí ó Isso é a carga de peixe vivo ó Carregadinho ali ó, tem oxigênio, tudo Esse peixinho vai aí só de boa viajando ó Olha, 11 milhões de baby shrimp on the move from the Florida Keys, South Texas Ó, o caminhão tá indo pro Texas, sul do Texas Com 11 milhões de camarão cara, que loucura véi Você tá doido Ai meu Deus, que massa cara Vamos botar pra derreter Vamos aqui na Carolina do Norte aí ó Cheio de coisa aí Acessório, escapamento Essas luzinhas vai no teto aqui do caminhão Coisa pra caramba aqui Muita coisa Não vou comprar, comprar nada porque Se o cara empolgar aqui ele compra mesmo Essa coisinha é legal, vai na lateral ali ó Na lateral ali, mas eu não Não vou pôr no meu caminhão não As coisas do farol dianteiro aí com LED ó Barrinha de LED Aqui tem barrinha de LED no tudo Esse é só em cima Esse aqui já é diferente, sistema de LED Os farol de ré aqui Lâmpada de ré Um monte de coisa aí pô Já não vou me empolgar não porque Tá doido As coisas ficam caras, você vai pegando, pegando Quando você ver Você já tá Já filmei já esse aqui já Então Não tem muita coisa não Uns óculos aqui ó Precisa de um óculos Mas esses óculos aí não valem nada Ó o bonézinho do Peter Beauty Vê quanto que tá na internet Eu paguei Ó 11,99 Tá barato, vou levar um Vou levar uns aqui Baratinho mesmo Acho que é de criança esse boné aqui Vamos ver, bonézinho filé Aí ó Esse bonézinho que eu vou levar Esse aqui eu achei massa 11 dólares Barato pra caramba Esse aqui é pros corno Isso é louco cachoeira Louco cachoeira Esse aqui eu não gostei muito Esse aqui Já é 18 ó Mas esse aqui parece que Pelo que eu vi ele tá 11 ó 11,99 Levar um bonézinho Coisarada Pra caralho Esse lameirinho aí ó Validez Peter Beauty Lameirinho massa Freightliner Tudo aí ó Vou pegar um lembrancinho pras crianças ali Vou vazar Vou vazar Vou vazar Vou vazar pra frio também Porque Não já viu né O que que eu vou levar Não sei Pra as crianças Carrinho Mulher enjoada Com as coisas Daniel tá encarnado Com caminhãozinho agora Mas não pode ser nada Que desmonte fácil Porque ele quebra tudo Não tem noção ainda Das coisas Tá quebrando as coisas Então Aí ó Olha isso aqui Ó Esse aqui tá show Banda de rock É igual o meu Só que vermelho Aqui é caro demais Esse caminhãozinho Tem outro posto aí Que é 20 dólares Deixa eu ver se eu acho Um pequenininho pra eles Senão vai quebrar tudo Isso aqui é essa Deixa eu ver se eu acho Isso aí galera Vou Olha 23 dólares Caminhãozinho desse tamanho Cara Isso tá ficando É doido Ó Pintar os caminhãozinhos Que chique Pro Daniel Vou levar isso aqui Ó Vou levar isso aqui Porque O molequinho ainda Ele gosta Vou levar isso Caminhãozinho As coisinhas Aqui 10 dólares Bom Pro Matheus Pô Esse caminhão Tá muito caro O que eu vou levar Pro Matheus E mais Um trator As coisas aqui O Matheus Não tá mais Na época De Essas coisas Bom Vou lá então Valeu Então galera Tamo aqui no posto Carinho do Norte Lá veio o caminhão De madrugada Aí os caras Me fizeram uma cagada Aí me mancharam Minhas rodas Tudo Aí eu Esperei amanhecer Pros caras Polir minhas rodas Né Porque não foi culpa minha Eu mandei os caras Não pôr produto Mas aí já Já vieram ali Já vieram ali Era uma pulida Na mão mesmo O cara me deu um descontinho Pra próxima lavada E tal Tá bom Tá tudo certo Carregadinho Container Container Com as ferramentas Ali na frente Vamos puxar o carro E fazer meu logbook E acelerar Aí Pô Hoje tá tranquilo Hoje aqui Porque Sábado Sábado é devagar Tá aí o bruto Limpinho agora Dá um jeito Nesses tanques Eu tenho que dar Tirar essa tinta E pintar de novo Vamos que vamos Pô aí galera Parei pra dar uma Uma apertada aí Na carga Ver se tá tudo certo Tudo de boa Caminhão tudo certo também Nova Gerda aqui Na beirada Na beirada da pista Passando pedagem Que tem um Enrostamento aqui Parei aqui Olha aí Isso aí pô Daqui a pouco Também em casa já Valeu